Agora ele fez o diagnóstico. E aí, resolveu alguma coisa? Nada. Ele só traduziu a palavra para você. Vai no dicionário que você descobre o que é. Não precisa ir no médico pagar 500 reais. Ele apenas traduziu a palavra para você. Descobriu-se que quando você dorme de bruxo, os episódios de apneia obstrutiva caem drasticamente durante a noite. Conte para a gente o que o doutor Lair tem feito em sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Emagreci 8 quilos, estou com 70 quilos, corpo definido, estou com 60 anos de idade me sentindo com 30, como 4 ovos de manhã. Gravem um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Eu estou no bió que está tendo. Ter câncer num organismo saudável. Isso é impossível. Se o meu organismo está saudável, o câncer vai embora. Não tem galho para o macaco pular. Ele vai embora. É impossível você ter uma doença num organismo saudável. Para de dar nome para as doenças e curta o certo organismo, porque as doenças vão embora. Muda o seu modo de operando. Em vez de você ficar, vamos ficar aqui, que nome que dá. A pessoa fica discutindo horas o nome da doença. Você vai ver que a maioria das doenças tem uma causa comum. A gente fica dando nome para elas, com coisas que fossem importantes. Olha, ele fez o diagnóstico. Tem 10 anos, tem 10 anos que eu vou de médico em médico e ninguém faz diagnóstico. Eu fui no doutor agora e descobri que eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é dor no músculo. Grande merda. Ele traduziu para você o que você tem. Doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Só tem fibromialgia. Agora ele fez o diagnóstico. E aí, resolveu alguma coisa? Nada. Ele só traduziu a palavra para você. Vai no dicionário e descobre o que é fibromialgia. Não precisa ir no médico pagar 500 reais. Ele apenas traduziu a palavra para você. Você tem dor na parte anterior, dor na parte posterior, dor na parte superior, dor na parte inferior, dor na parte esquerda, dor na parte direita do corpo? Caracterizou tudo? Chama fibromialgia. É uma tradução do que está no dicionário. Só isso, mais nada. Bom, o sono reparador, eu não sei o quanto eu posso enfatizar a importância disso. Está acabando. No momento que você tem um sono reparador, você equilibra o knee system. Você equilibra o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imune. Isso te faz uma pessoa saudável. Falta de sono reparador causa obesidade, impotência, hipertensão, predisposição ao câncer, doenças cardíacas, etc, etc, etc. Sabe aquele paciente, se eu hipertenso, que está dando remédio para a pressão? Ele não deveria estar tomando remédio para a pressão. Você faz uma polisonografia, você descobre que ele não está dormindo bem? Você conserta a apneia obstrutiva dele? A hipertensão some. Hipertensão é manifestação de que alguma coisa está errada. Hipertensão, per se, não é doença. É um sinal de que algo está errado, é um mecanismo compensatório. Eu vou lá e meto outro hipertensivo no cara. Para o resto da vida. Se eu fosse lá e fizesse uma polisonografia e descobri que ele tinha apneia obstrutiva, e consertasse a apneia, no dia seguinte ele não precisa de hipertensivo mais. Ou de hipertensivo mais. Acabou o problema. Descobriu-se que quando você dorme de bruxo, os episódios de apneia obstrutiva caem drasticamente durante a noite. Então, eu não sei se vocês exageram, eu não tenho aqui para lhe mostrar, mas vocês agora têm uns pijamas que vendem, e esse pijama tem uma bolinha nas costas. Você não consegue ficar deitado de bruxo. Entendeu? Você não consegue ficar deitado com a barriga para cima. Porque te incomoda. A bolinha te incomoda, você vira. Você fica nessa posição. Então, existem hoje pijamas feitos para quem tem apneia obstrutiva. Você vai comprar nos Estados Unidos, pode comprar pela internet. A pessoa não consegue dormir com as costas na cama. Ela é obrigada a virar, porque a bolinha incomoda. Bom, estamos quase chegando na hora. Mais dez minutos, nós vamos ter um intervalo. Quais são os cinco, seis melhores alimentos do mundo? Bom, o melhor alimento do mundo chama-se leite materno. Aliás, hoje na Europa, aqueles velhinhos multibilionários, que estão moribundos, pagam agentes que vão para as maternidades fazer o mercado negro do colostro. Eles compram o leite da mãe. O leite que sai da mãe nas primeiras 72 horas após o parto, chama-se colostro. Não é o primeiro leite. É o leite que sai nas primeiras 48, 72 horas, chama-se colostro. E o colostro tem uma série de fatores. Fator de crescimento, entendeu? Que faz uma... Fatores que estimulam o sistema imune. Você não tem ideia do que um colostro pode fazer em uma pessoa. Você não tem disponível, muito fácil, no Brasil, o colostro. Você pode pedir a sua mácula manipulação para conseguir para você. O melhor colostro que existe é o colostro da Nova Zelândia. Eles são famosos no mundo inteiro por produzir colostro de búfalo. De búfala, né? E aí... Qual a nota que você dá de 1 a 10? Boa noite. Ainda bem que eu conheci o doutor Laí Ribeiro a tempo. Estou com 60 anos. Eu sempre pratiquei esporte, mas não sabia me alimentar. Eu pegava lá 2 pão, 2 fatias de pão integral, fritava 2 ovos, botava hambúrguer, alface, tomate e pensava que estava a me alimentar. E eu via que eu corria, fazia academia, mas depois engordava. Caramba, é o melhor que está tendo. Doutor Laí Ribeiro, me deu muitos anos de vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Emagreci 8 quilos, estou com 70 quilos, corpo definido. Estou com 60 anos de idade, me sentindo com 30. Como 4 ovos de manhã, 4 ovos à noite. Me alimento moderadamente. Sempre fico, eu procuro me nutrir e sempre fico como se tivesse com vontade de comer ainda. Não me empazeno. Aí, José Laí Ribeiro, meus parabéns para você e toda a sua equipe. Jesus abençoe você e que a plenitude do Espírito Santo acampe ao redor de todos os seus familiares e todos os seus coligados que trabalham com você. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Faça isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do doutor Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para... E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo.